Investigamos os abusos dos planos de saúde e descobrimos que as operadoras de convênios nunca descartaram tanto os autistas e portadores de doenças graves quanto agora. Então, o Francisco é uma criança que respira com a ajuda do BIPAP, ele não consegue fazer os movimentos de respiração sozinho, né? Ele não se alimenta pela boca, então toda a dieta dele é sempre pela sonda. Então ele tem uma sonda, uma sonda gastro, que leva a dietinha dele direto para a barriguinha. Às vezes ele precisa de oxigênio, depende da saturação dele, mas não com frequência. Ele precisa de uma outra máquina, que é um aspirador, para a gente fazer a aspiração de secreção. Secreção da traqueia, secreção das vias aéreas superiores, várias vezes ao dia, assim, ele precisa ser aspirado. Então ele depende dessas máquinas todas. Então no dia 30 de abril, a Qualicorp enviou um WhatsApp para mim, falando que o plano seria cancelado por decisão da Mil, da operadora. Eles justificaram o cancelamento, dizendo que estavam tendo prejuízo. Um plano coletivo por adesão, então eles decidiram cancelar todos os planos coletivos por adesão. Em outras palavras, foi isso que eles quiseram dizer. O Francisco, ele depende do plano para viver, né? Ele depende do convênio para respirar. Eu pago R$ 200 e pouco no plano do Heitor. Continuo com as mesmas dificuldades. O Heitor está com mais de um ano e pouco, que não é atendido pela neuro, porque não tem vaga. O que elas dizem é que não tem vaga, mas se eu ligar querendo pagar, eles atendem no mesmo dia. Mas é muito caro. Muito caro uma consulta. Então, como os gastos com Heitor sempre foram muito altos, eu não tenho condição de pagar de 3 em 3 meses uma neuropediatra. Eu tenho que ficar aguardando. Eu me sinto frustrada, assim, porque eu faço um esforço grande para pagar o plano de saúde dele, que não é barato. E aí, na hora que eu preciso, assim, meu filho não tem a neuro, não tem por certo que ele precisa. As terapias não atendem à necessidade dele. Dados da Agência Nacional de Saúde, a ANS, mostram que aumentaram 91% as reclamações de cancelamentos indevidos de contratos de pessoas, como o filho de Eveline, que está em home care. Já as reclamações de cancelamentos de contratos de autistas são algumas das mais recorrentes. Aumentaram 212% este ano. As reclamações por negativas de cobertura, como no caso de Heitor, aumentaram quase 33%. Então, é um movimento coordenado, que já vem de mais de um ano, para aumentar as margens de lucro e para colocar esse mercado de uma forma que seja o negócio perfeito, que é o que eu costumo dizer. Porque o que eles querem fazer é seleção de risco. É, ó, nós vamos atender só essas pessoas aqui que usam menos, portanto que nos dão mais lucro, e o resto a gente joga para o SUS. É o famoso, o lucro é para mim e o prejuízo é para o Estado. Pesquisadores do Sistema de Saúde Suplementar concordam que as operadoras de planos de saúde estão sim fazendo seleção de risco. Era uma bomba de efeito retardado. A gente sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque eles começaram a vender esse plano chamado falso coletivo. A gente chama ele de falso coletivo, não é à toa. Não é porque a gente quer ser panfletário e falar uma expressão, assim, chocante. Não, é porque de fato ele é falso coletivo mesmo, né? Porque ele é um plano individual disfarçado de coletivo e ele não é reclamentado. Ele ficou ali numa espécie de limbo, né? Do limbo das regras. No papel, a ANS é o órgão responsável por regulamentar a saúde suplementar e fiscalizar as operadoras, para evitar práticas como a seleção de risco. Mas ela cumpre com o seu papel? Olha, eu acho que a ANS agora tem mais vergonha na pátria. A ANS sumiu, né? Ela, assim, é como se fosse uma decisão de uma omissão completa. Qual é a função da ANS? Por que os brasileiros e brasileiras pagam o imposto? E esse imposto, então, é revertido para que a gente tenha uma instituição reguladora, regulamentadora, que cuide dessa relação, que é uma relação tensa entre mercado e as necessidades de saúde. Claro que ela é uma relação tensa, por isso existe uma agência regulamentadora. Mas se ela não faz isso, para que ela precisa existir? Como se fosse um suicídio institucional. A omissão de que fala Lígia Bahia pode ser mostrada em números. Em 2023, a ANS aplicou apenas 229 multas a operadoras que cancelaram planos de saúde indevidamente. Isso corresponde a apenas 1,5% das reclamações recebidas pelo órgão no ano passado. As punições são muito leves, porque algumas multas que são dadas para as operadoras não fazem nem cócegas para eles. Para a Lígia Bahia, a solução não é acabar com os planos de saúde. O que precisamos é fortalecer o SUS, deixando os convênios para os super ricos. Eles podem pagar por isso. A gente devia ter um SUS que incluísse as classes médias, né? O sistema universal inclui as classes médias. Quando as classes médias estão fora, a gente tem um sistema misto, público-privado, que é um problema. É esse problema que nós estamos vendo aí, estamos diante dele, né? Não é que a gente seja contra o plano de saúde. Pode existir. O que não pode é o plano de saúde, ele concorrer com o SUS e ele afogar o SUS, né? Que é justamente o contrário do argumento que eles usam. Eles usam o argumento que eles estão desafogando o SUS. E nós dizemos, não, os planos de saúde estão afogando o SUS, né? Com essa dinâmica, com essa estrutura de privatização, não tem SUS. SUS no sentido do SUS aprovado na Constituição de 88, né? Desde que eu precisei do convênio, eu não consigo sofrer só pela situação do meu filho, que já seria muito, né? A situação de saúde dele é muito grave e acho que ninguém gostaria de ter um filho nessa situação. Uma expectativa de vida curta, né? Mas a Miu não me deixa sofrer só por isso. Eu preciso sofrer com as dificuldades que eles me impõem, né? Que meu filho é feliz, um problema do qual eles querem se livrar. Na reportagem que estreia a parceria entre o Intercept e o podcast Rádio Escafandro, você vai entender por que crianças autistas ou com doenças graves são vistas como um prejuízo pelas operadoras de planos de saúde. Música 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 Música